Vejo agora este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar E que um dia final conquistei, enfim, um doce carnaval E só nos carnavais encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar porque Um coéter era eu, cujas rimas eram compostas Da esperança de que tirasses essa máscara Que sempre me fez mal, qualquer fim doce Só depois do carnaval Vejo agora este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar E que um dia final conquistei, enfim, um doce carnaval E só nos carnaval Encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar porque Um coéter era eu, cujas rimas eram compostas Na esperança de que tirasses essa máscara Que sempre me fez mal, qualquer fim doce Só depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval E depois o seu carnaval